Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 21 de junho de 2019 e Raquel Dodd se manifesta contra o pedido da defesa de Lula em relação às mensagens vazadas se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele like maroto não esquece, sininho das notificações, você que se inscreveu, seja muito bem-vindo, obrigado você que não se inscreveu, que está passando por aí, seja muito bem-vindo também, vamos lá? Dodd opina contra o pedido de Lula por suspensão de Moro e diz que é preciso avaliar diálogo a procuradora-geral da república Raquel Dodd opinou nesta sexta-feira 21 contra o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular a ação penal no caso do caso Triplex do Guarujá por conta da atuação do ex-juiz Sérgio Moro Lula pediu a anulação do processo por conta da suspensão e quer que o STF lhe conceda liberdade oh meu Deus, os ministros Luiz Edson, Fachin e Carmen Lúcia já haviam votado contra o pedido mas prestem atenção nesse nome, não contavam com a minha astúcia mas Gilmar Mendes tinha pedido vista, pois é gente, tem que ter o Mendes na história se não tiver o Gilmarzinho não tem graça a retomada do julgamento do caso está marcada para a próxima terça, 25 e por isso Dodd voltou a se manifestar segundo ela, é preciso confirmar a autenticidade dos diálogos além do fato de que o material foi obtido por meio ilegal e isso tem que ser bem claro, né? por aqui, por aqui, por aqui também, outra propaganda chata eu não quero comprar notebook, aqui, vamos lá é que o material publicado pelo site The Intercept Brasil a que se refere a petição feita pela defesa do paciente ainda não foi apresentada aos autoridades públicas para que sua integridade seja aferida diante disso, a sua autenticidade não foi analisada e muito menos confirmada, disse Dodd tampouco foi devidamente aferida se as feridas mensais foram corrompidas, adulteradas ou se procedem em sua inteireza dois citados interlocutores, afirma estas circunstâncias jurídicas têm elevado grau de incerteza neste momento processual que impede seu uso com evidência a corroborar eita, cada nome que trabalhei, hein? ao corroborar a alegação de suspensão feita pela defesa do paciente eu gosto dessa palavra paciente, né? nestes autos, completa a chefe da PGR a Procuradora-Geral da República manifesta preocupação com a circunstância de que as supostas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil tenham sido obtidas de maneira criminosa e que ferem a garantia constitucional a privacidade das comunicações a caracterizar grave atentado às autoridades constituídas brasileiras disse Dodd Dodd informou ainda que requisitou o inquérito policial para investigar o caso que já é alvo de apuração da Polícia Federal Bom, gente, eu vou deixar aí no link da matéria da descrição do vídeo para você acompanhar mas a defesa Raquel Dodd se manifestou contrária aqui ela coloca um ponto que acho que é o ponto que mais deveria ser focado é a maneira que foram obtidas as informações as mensagens de uma forma criminosa vocês já pensaram se essa moda pega? daí um juiz determina a prisão de, sei lá, de qualquer político os caras contratam hacker, vão lá invadem o celular do cara pega lá umas mensagens que às vezes nem é aquilo mas a interpretação, né, gente a interpretação todo mundo fala besteira mas na hora de acusar todo mundo é santo, né e aí vamos colocar em suspeita a umbridade do magistrado aí isso virá uma moda o que vai ter de celulares invadidos de juízes e procuradores não está escrito então tem que ser tem que se ficar bem claro que as mensagens foram obtidas de forma criminosa nós já encontramos eu trouxe matérias aqui já mostrando, né a... como é que se... a falta de credibilidade ou uma palavra mais bonita a fraude das mensagens o The Intercept publicou elas colocando numa ordem alterada a gente via pelos horários eles parecem que não prestaram atenção nisso quando fizeram tem outras, como eu já falei aqui três mensagens enviadas no mesmo segundo acho que eles tentaram corrigir esse negócio e acabaram se atrapalhando mas enfim é bom que a gente tenha bem esse... é... é bom que a gente esteja bem atento a forma que a esquerda está trabalhando e Raquel Dório demonstra justamente essa preocupação das mensagens serem obtidas de forma ilegal isso daí já é um crime então quando você obtém uma coisa de forma ilegal para... não, aí é isso que eu não entendo o cara pratica um crime para soltar um outro crime para justificar um criminoso é aquele velho ditado, né os fins justificam os meios não importa o que a gente faça o importante é o resultado e está aqui, gente a matéria Raquel Dodge se manifestou contrária ela não é favorável ao habeas corpus de Lula pelo menos não nesse momento e não nesse contexto o Gilmar Mendes suspendeu acho que foi lá em dezembro foi isso em dezembro, gente? não estou lembrando agora acho que foi em dezembro, né do ano passado o Gilmar Mendes colocou lá embaixo do braço o habeas corpus e foi-se embora até agora é isso que eu não entendo, sabe a nossa justiça ela é muito bagunçada poderia ter resolvido aquele negócio naquele tempo dar a canetada e deixar a Lula presa não aí você pega o processo que já está ali para ser resolvido você põe embaixo do braço e vai embora leva para casa e já se passam seis meses é só a nossa justiça mas está aí, gente Lulinha vai continuar mais um tempo em preso continuar lá lá se vaza esperança até porque essas mensagens aqui eles estão fazendo um escarcel em cima delas tentando usá-las a todo custo mas o peso jurídico dessas mensagens é muito frágil o que eles estão tentando fazer é transformar é colocar o peso da opinião popular em cima disso para depois vitimizar eles sabem que isso aqui não vai tirar a Lula da cadeia mas querem apenas uma forma de comover a população e depois se vitimizarem canal Brasil Notícias E aí